Fala galera, beleza com vocês? Olha só, eu tô finalmente usando a câmera de volta Agora vocês tão vendo esse cenário aqui, maluco? Ficou muito mais legal, não ficou? Que eu tava usando a câmera webcam E agora eu voltei a fazer alguns vídeos Porque tem vídeos que são importantes fazer pra vocês Pra 2021 agora E eu quero contar algumas coisas Que são tendências de mercado Que vai acontecer Na verdade não vai acontecer, né? Dá pra saber o que vai acontecer Vai ter outra pandemia Mas são tendências de mercado, primeiro E algumas análises que eu fiz E uma interpretação minha em cima das análises, tá? Não é análise pura Eu peguei algumas coisas que... Enfim, são coisas que eu observo São coisas que algumas pessoas que trabalham Próximas pessoas que estão em indústria Comentam, coisas que eu vejo acontecer Coisas que eu acompanho de movimentos Porque, enfim, eu tenho acompanhado muita gente Que estão nessa área, né? De tecnologia, pessoal de... Até de saúde agora Eu tô acompanhando algumas pessoas Pra poder entender o que tá acontecendo Esse resultado que você vai ver aqui Que eu vou apresentar pra vocês aqui É tendências de mercado O que vai bombar O que vai se aumentar aí Que empresas vão contratar Que indústrias vão contratar E principalmente, né? Na Europa O foco é a Europa Mas também na Irlanda O que acontece com o Reino Unido Um pouquinho de panorama pra vocês Pra gente começar 2021 Entendendo o que que tá acontecendo Entendendo onde que a gente se... Põe na nossa energia Onde que a gente vai focar O que é importante pra vocês saberem Vamos lá Vamos começar esse negócio aqui Porque tem muita coisa pra falar A primeira coisa Que é uma tendência Que se dizia muito E que eu acredito Que não vai acontecer ainda em 2021 É essa tendência de que Agora você trabalha de qualquer lugar Por que que isso ainda não tá 100% destilado ainda? Porque o lado que você, por exemplo Já trabalha pra uma empresa E você vai ter um trabalho remoto Ou uma empresa que, né? Fala pra você o seguinte Agora a gente não vai ter mais escritório aqui físico Então você pode se mudar pra onde você quiser Isso, claro que vai acontecer Mas eu tô pegando a perspectiva De quem vem de fora Quem não tá empregado ainda Quem tá procurando trabalho E também de empresas procurando talento Olha só O que acontece com grandes cidades, né? Por que que grandes cidades São metrópoles Onde tem... As coisas acontecem, né? Grandes empresas estão lá e tal Não é simplesmente pelo fato de ser uma grande cidade A grande cidade Ela se tornou, isso do que ela é Pela consequência de ter Muitos talentos Que vão chegar pra lá pra estudar Vão chegar pra lá Porque é onde se tem mais oportunidades E aí isso fomenta, né? O movimento de empresas Então eu já expliquei sobre a Irlanda Pra quem não se lembra Explicar de novo O órgão do governo que se chama IDA Que ajuda empresas de fora A se estabelecerem aqui Eles trazem muitas empresas Pra se estabelecerem nas grandes cidades Dublin, Limerick, Cork Então são cidades que começam A ter mais essas empresas Galway também E aí acontece O talento vem de fora Vem do interior Pra trabalhar nas grandes cidades Mesma coisa acontece com o Brasil, tá? Aconteceu muito Da década de 80, de 90 O pessoal vindo pra grandes cidades Vindo pro sudeste trabalhar Então foi que se fomentou muito disso Mas hoje em dia também, né? Você tem quantas pessoas que falam Sou do interior de São Paulo Vou pra cidade Pra São Paulo capital Sou do interior do Rio Sou do interior de Minas Você vai pra BH Você tem muita gente fazendo isso Porque o movimento É pra ir pra grandes cidades Então isso é normal Aqui não é muito diferente, na verdade Você vem de outras cidades pequenas Subúrbios Pra trabalhar em Dublin Aí o que acontece Com esse novo normal As pessoas falam assim Tá, agora então Eu vou sair daqui Agora chegou a hora de Eu trabalhar de qualquer lugar E tudo bem Se as empresas liberarem vocês Trabalhar de qualquer lugar Vai trabalhar de qualquer lugar Só que se você tá procurando trabalho A empresa, ela vai pensar o seguinte Onde eu tenho mais chance De encontrar talento? Na grande cidade? Em Dublin? Ou se eu for procurar em Tulemore Ou se eu for procurar lá no interior de Wicklow Você pode até encontrar uma pessoa Pode encontrar duas E dentro da cidade Você ainda tem muita gente Por quê? As pessoas não saíram As pessoas desempregadas Não saíram das grandes capitais ainda Elas tão lá Pode ser que elas saiam no futuro Mas quem saiu Quem foi morar afastado É quem tá empregado E quer trabalhar remotamente agora É um outro tipo de perfil Entendeu? Então a gente tá falando muito Essa coisa do perfil remoto Que eu acredito que vai ser Uma tendência futura Mas não ainda pra quem tá desempregado Quem tá desempregado Continua ainda nas metrópoles Quem busca talento Continua buscando nesses lugares Agora que vem o pulo do gato É que se você usa Por exemplo LinkedIn E você tá em um interior Em outra cidade E você tem esse um LinkedIn Bem cuidado Você tem ele com todas as palavras-chave Tudo que eu já falei Um LinkedIn campeão Você não sabe como faz um LinkedIn campeão Eu vou deixar um link pra você assistir Um vídeo gratuito Que eu explico exatamente Como é que você cria um perfil campeão Se você tem isso Não importa onde você tá Fisicamente Porque sim Você vai atrair um recrutador Ou um hiring manager Ou um headhunter Vai procurar Vai encontrar você Porque você tá com um perfil otimizado Você tá criando conteúdo Você tá ganhando relevância Então isso vai acontecer Então não se preocupa Com o fato de você estar afastado E ah não vai rolar pra mim Só que quem tá procurando Trabalho ainda físico Trabalho que você tem que ir De porta em porta Continua sendo talvez Uma oportunidade Você tá na capital Tá na metrópole Porque ainda tem um movimento acontecendo Essa coisa de trabalhar remotamente Ainda vai ser Uma tendência um pouco mais pra frente A gente não sabe Como é que vão as coisas Fluir aí Depois de vacina E tudo que tá acontecendo Agora Aliás vacina é um assunto Pra falar em outro vídeo Que eu vou falar pra vocês Então as mudanças Que eu acredito que vão ter aqui É o seguinte É conseguirem encontrar talento Usando ferramentas remotas Digitais Encontrar talento Que não necessariamente Está na cidade Mas pra você que busca O trabalho ainda É você otimizar Pra aquele tipo de trabalho Otimizar pra aquele tipo De oportunidade Porque pode ser Que aconteça o seguinte Recrutador ainda Continue buscando Por quem tá em Dublin Continue buscando Porque ainda tá Em alguma cidade grande Então se você tá Por exemplo Uma dica aqui rápido Se você tá No interior de Dublin Se você tá Numa cidadezinha mais afastada Aqui Ou num subúrbio Se você tá lá Onde o Ross mora Por exemplo Em Rush Você pode colocar Greater Dublin Area Em vez de você colocar Dublin City Porque Greater Dublin Area Você aparece na busca por Dublin Assim como se você tá Sei lá Em São Paulo Você tá em Mogi das Cruzes Você pode por São Paulo Grande São Paulo E você aparece nas buscas Pra quem busca Procura por São Paulo Então eu faria isso Por enquanto Não mudaria de imediato Colocando lá Sei lá Uma cidade interior Onde você tá Deixa ainda o local Se você tá num país Por exemplo na Irlanda Você tá procurando trabalho Por aqui Tudo bem Você põe Irlanda Você pode pôr Greater E aí você põe A região que você tá Muito provável Que o recrutador Vai procurar pessoas do país Por questões de impostos De obrigações aí Burocráticas Ainda é um empecilho Ainda não é uma coisa Que tá feita de forma aberta Você não consegue Ah porque agora O trabalho é remoto As pessoas agora Do Reino Unido Podem trabalhar aqui Se você não tem Permissão de trabalho Aqui você não consegue Se você tá no Brasil Por melhor que você seja Se você não tem Permissão de trabalho Pra trabalhar aqui Você também não consegue Americanos também O cara é americano Puta do perfil foda O cara não consegue Trabalhar aqui Se ele não tiver Permissão de trabalho Então não é porque é remoto Que você consegue contratar Você precisa ainda Dessa questão legal E mesma coisa Quer saber como é Que tira visto de trabalho Como é que funciona o processo Tem artigo no IDW Para você ler de graça Vai lá Procura lá Visto de trabalho Tem um guia completo De visto de trabalho Para você entender Como é que funciona o processo Então é importante Você entender Desse ponto Porque é muito fundamental A burocracia não mudou Por mais que as tendências Agora abram possibilidades De trabalho remoto A burocracia não mudou E por isso Como eu falei pra vocês É importante você Colocar a região Que você tá Seja a grande capital Seja a grande cidade Ou a região Ou o estado Digamos assim Ou se você tem As capacidades de tudo isso E você tá em outro lugar Você tem que entender Muito bem do processo Para saber como você aplicar Porque você vai ter que começar Fazer uma parte mais ativa Você talvez não seja encontrado Por recrutadores Porque você tá em outro país Talvez não apareça na busca deles Se eles estiverem limitando Para o país Por questões burocráticas Mas você tem outras formas De se destacar Que eu já falei Enfim em vários vídeos Quem quiser saber mais em detalhe Inclusive tem no meu curso Mas acompanha nos vídeos Que tem de tudo em outro lugar Então é muito importante Você conhecer o processo E como eu falei Tem um artigo do IDW Para você ler Entender como é que funciona O vídeo de trabalho Então essa é a primeira coisa Outra coisa importante Aliás é muito legal Porque eu fiz um curso da MIT De inteligência artificial E como que isso impacta os negócios E foi um curso muito bom Foram seis semanas É online, claro Aprendi muito sobre a questão de AI Como é que tá Como que tá evoluindo E como que isso impacta negócios Até tive que fazer algumas teses Trabalhar algumas coisas Que quem sabe Eu consegui aplicar para o IDW no futuro Mas o ponto é Recrutamento vai ter um boost Muito forte com AI Isso significa duas oportunidades Que estão abrindo aqui, tá? Vamos pensar sempre Com a lente da oportunidade Que eu falo para vocês A primeira delas É da questão do recrutamento em si Vão ter muito mais dados acessíveis E a partir desses dados Eles conseguem entender Quais são os candidatos Que tem uma propensidade maior De funcionar para aquela empresa Porque é cruzamento de Big Data Mas a outra coisa mais importante É quem vai fazer isso Porque o recrutador não é um cara técnico O recrutador não é um engenheiro de software Não é uma pessoa que manda de AI Então você tem a oportunidade Para você que trabalha Com inteligência artificial Seja da parte operacional De você entender a lógica Entender como aquilo se aplica O que é preciso Que é o que eu aprendi Por exemplo na MIT Eu não sou uma pessoa técnica Eu aprendi basicamente Quais requisitos de negócio O que eu preciso de dados De negócio, de frequência De dados suficientes De o que é qualitativo O que é interpretação O que é resolução O que é árvore de decisão Várias coisas que se influenciam No mundo de AI Podem, né? Machine Learning NLP Tudo isso é importante Você saber no mundo de negócios Então tem que ter alguém Que conheça disso Que é a parte que eu estudei Por exemplo Mas tem o outro lado Que é a pessoa que sabe implementar A pessoa técnica Um engenheiro de software Uma pessoa que manja dessa área Você vai trabalhar com Watson Da IBM O que for Para poder implementar Essa inteligência Em cima dos dados Então você tem uma pessoa de negócio Pode ser um recrutador Que esteja treinado para isso Ou um recrutador Trabalhando com alguém Saiba isso E a pessoa técnica Então olha só Essa mudança Essa tendência De usar mais dados Para automatização Isso pode aumentar Muita possibilidade De você expandir Para um desses três pontos Que eu citei agora Então está aí Uma segunda tendência Que eu acredito Que vai começar a ganhar Muita força agora em 2021 Principalmente porque A gente está numa era digital Que tem muita quantidade De informação digital Então está muito mais difícil De garimpar isso Então você precisa de dados Com AI Para você ganhar Big Data E ter acesso a essa Big Data Saber navegar Que aumentou agora Como se eu tivesse Uma piscina Com muito mais água agora Porque tem muito mais fluxo de dados Você tem que saber lidar com isso Outra coisa que eu acredito Que vai mudar E aí vem mais uma coisa interessante É que por conta Dessas contratações Por exemplo A Amazon Ela anunciou Que está contratando Na média Principalmente para o Natal Eu não sei se as vagas Vão manter E o ritmo Muito provavelmente Não vai se manter assim Mas eles estavam contratando Na média 2.800 funcionários Por dia Por dia 2.800 pessoas por dia A Amazon está Nesse momento Deve estar mais ou menos Com um milhão de funcionários Um milhão de funcionários Então o que eles estão fazendo Eles estão automatizando Muito do processo O processo seletivo está tipo A primeira parte inteira dele Inclusive tem muitos amigos Que estão fazendo O processo seletivo com eles É automatizado Porque você não tem como Como você vai dar conta De tanta gente assim Então aquele screening Que era feito por uma pessoa de RH Um recrutador Uma pessoa que era do Sorcer Isso aí virou automatizado Você grava um vídeo Respondendo algumas perguntas Já existe uma interpretação Fora ATS Que eu já falo para vocês Aliás quem não sabe o que é ATS Tem vídeo também que eu explico O que é Está no EduPro Está em qualquer lugar Você consegue encontrar também É o Applicant Trucking System E como você consegue passar por ele Então o que acontece Você tem tudo isso A ATS já é elevado A décima potência Mas agora você tem Essa primeira fase Screening passa a ser também Feita com automização Com você gravar vídeo Ter essa interpretação E um filtro Provavelmente vai acontecer Com AI também Para te eliminar ou não Te passar para talvez Um recrutador Para poder fazer Uma segunda fase com você Então isso é uma probabilidade Que vai acontecer No mundo de recrutamento É uma probabilidade Que você vai ter que lidar com isso Então você tem que ter Muito mais conforto Em falar de frente para a câmera Muito mais conforto Em saber se expressar E por isso que é importante Você treinar isso Treinar seu body language Linguagem corporal Tem um vídeo que fala disso também Está aí disponível na internet Você tem que saber também Lidar com câmera Então você lidar E fica confortável Falando com uma lente Porque eu não estou falando Com uma pessoa lendo os olhos Falando com uma lente aqui na verdade E a terceira coisa É você saber se expressar muito bem Que já na verdade É uma habilidade que Eu sempre cito Que é de comunicação Ter clareza no que você fala E eu por exemplo Eu falo rápido muitas vezes Eu falo engasgado Mas aí eu tento refrasear Eu tento falar de outra forma Eu tento usar minha mão Aliás estou usando a mão toda hora aqui Para conseguir trazer uma informação Para passar uma informação De forma simples e direta para vocês No fim das contas Se você souber o que você está falando Do que você está falando Não tem por que ficar com medo É muito mais uma questão De treinar falar para a câmera Você conseguir a partir daí Se vender Para esses tipos de contratação Que muito provavelmente Passam a ser o novo normal De muitas startups Aliás muitas delas já fazem isso Há muitos anos atrás O Airbnb já fazia Muitas empresas estão começando A fazer mais e mais Porque está tudo remoto Então como é que você faz screening Como é que você vai fazer isso Em uma escala maior A amenda mais vaga As da Amazon por exemplo Estão contratando muita gente Então você precisa ter esse conforto também Outra coisa muito interessante Que eu estou começando a observar Cada vez mais Isso inclusive aconteceu com a gente No E-Dublin É que você vai ter uma ascensão aí Muito grande De freelancers E gente que é contratada Com base em projetos Dois motivos O principal deles É que com essa pandemia Ficou uma dinâmica muito diferente Dinâmica de Eu tenho que fazer algumas mudanças agora Eu tenho que implementar Algumas coisas digitais agora Mas que nem todas elas vão ser Coisas que eu preciso De uma manutenção Eu tenho algumas coisas Que vão mudar da minha dinâmica offline Que enfim também Mudou por conta de pandemia Gente que precisa ajudar Na adaptação da empresa Mas esse tipo de vaga Nem sempre é uma vaga Que você precisa ter o tempo inteiro Às vezes é uma pessoa Que vai trabalhar num projeto específico E aí acabou esse projeto Passa pra frente Por exemplo Você tem lá o LGPD Isso que se chama no Brasil Que é o GDPR Que é aquele controle de privacidade de dados Como seus dados são usados Pra quem é passado Então você precisa de uma pessoa De legal Uma pessoa da parte jurídica Uma pessoa de implementação Que seja um gerente de projeto O que for Uma pessoa técnica Que vai fazer a parte De implementação do back-end Que precisa ser mudado Uma pessoa que talvez faça UX Que vai fazer a interface nova Com esses novos termos Pra apresentar pra você E etc, etc Você tem essa demanda Uma vez que você implementou isso Você muito provavelmente Não precisa fazer mais disso Então é um projeto É um freela Outra coisa que acontece Em cima disso também Muita gente que migrou pro digital E vai ter que processar dados De forma digital Ou começou a processar Mais dados digitalmente Mesma coisa Precisa contratar um advogado Uma pessoa de projetos E etc Pra fazer isso acontecer Implementar esse projeto Então o que acontece Pegam por contrato Pegam um freela Aí vai acontecer Isso não tira o mérito de Ah, mas ser freela Não é tão bom Como ser no full time É nada É excelente você ser um freela Se é um bom freela Você sempre vai ter jobs Sempre vai acontecer alguma coisa Porque sempre vai ter uma empresa Precisão de alguém Fazendo um trabalho Que você sabe fazer E quanto mais você tem jobs E mais você tem essa experiência Mais você consegue agregar Mais você consegue Gerar uma demanda As pessoas virem atrás de você Então é interessante Pensar não só do lado De contratação full time Mas também de freelas Importantíssimo Muito legal essa oportunidade E uma oportunidade De você sempre observar Como eu falei Às vezes é um detalhe desse Das pessoas Essas empresas trazendo coisas Para o mundo digital Ou precisando adaptar alguma coisa E aí precisam de gente Que faça isso Mas por essa questão De ser um projeto Para um tempo menor Outro motivo O dois de ser freelancers É um controle maior De você poder Contratar e demitir Por conta dessa Incerteza que se há Para o futuro Pegar um exemplo aqui Da Amazon Que cresceu demais a demanda A Amazon é uma empresa Que a gente diz Que é stay at home Uma empresa que cresce muito Quanto mais as pessoas Ficam em casa Quanto menos você fica em casa Diminui essa necessidade Que você vai para o shopping Vai para a loja Então muita gente Que não fazia compras online Passou a fazer Com isso aumentou a demanda Tanto de mercado livre no Brasil De Magalu Também com deliveries De comida E aí claro Obviamente com a Amazon Que a Amazon é O grande monstro Desse negócio do e-commerce Então cresceu para todo mundo Só que Se começam a baixar Os níveis de controle De lockdown Ou se começa a se fazer A vacina As pessoas começam A poder sair na rua Se simplesmente passaram Fases de Por exemplo Natal Black Friday O que acontece? Acabou agora o Natal O pessoal começa A sair de novo Ou o pessoal vai fazer Diminuir a quantidade De compras que eles fazem Porque Janeiro já não é um mês De tanta alta Quanto dezembro Então a Amazon Não precisa de tanta gente assim Então diminui Contratação Diminui o número De pessoas necessitadas E aí às vezes Essa demanda que precisou Para aquele mês De Black Friday Junto com o Natal Já não precisa mais E aí você não precisa mais Como é que você faz? Você não pode ficar Com aquela pessoa lá Pagando um salário Se ela é uma pessoa Contratada full time Se ela é um frilo Um contrato Que só por esse período Eles têm a opção Eles têm a flexibilidade De falar Vamos ficar com essa galera Ou não Então por isso que também Vai ter um aumento Muito grande De frilos e contratos Porque isso assegura A empresa Que ela pode mandar embora Ou não Conforme a demanda Ela não cria um compromisso Por muito tempo Então isso é muito interessante Para a empresa Ela se proteger Porque como eu falei Eu enquanto empresário Eu sei disso Cara é difícil Imagina você Tem que mandar a gente embora Como você faz? Você está pagando salário Você não pode simplesmente Falar vamos mandar embora Porque agora apertou as coisas É ruim e tal Agora você tem um contrato Então acabou o contrato A pessoa já sabe Ela já tem aquela expectativa Então essa dinâmica É muito para ver Que ela fique mais intensa Agora em 2021 Uma coisa importante Também vocês terem em mente É que a gente está falando aqui De cargos De vagas Tendências Mas é mais interessante Você focar nas habilidades Que você tem Por exemplo Do que nos cargos Que você está buscando Porque o cargo Ele vai se adaptar demais E está se adaptando demais Cada vez É mais comum isso Porque essa dinâmica Está mudando muito rápido Então principalmente agora Nesse próximo ano Que as empresas já começaram A entender o que está acontecendo E se readaptar Se reestruturar Pivotar Que for para 2021 Você vai ver muita gente Tendo que mudar As funções As habilidades que eles se utilizam E o cargo necessariamente Não precisa mudar Às vezes o cargo Às vezes a pessoa Sei lá Sou gerente de marketing Por exemplo Só que o marketing mudou O seu marketing Que era às vezes offline Virou online Ou você era uma pessoa De tecnologia Lá você é o CTO Só que mudou a demanda A demanda aumentou Mudou Todo mundo agora Está de remoto Então você tem que tomar Cuidado com segurança de dados Muita coisa que muda Conjunto com isso Então o que eu quero dizer Com essa mudança É que às vezes o cargo em si Pode ser que não mude Enquanto o cargo O nome é o mesmo Gerente de marketing Que for Mas as habilidades Vão ser muito necessárias Se você conseguir adaptar elas E trazer elas Para uma nova realidade Uma nova forma de trabalhar Então é muito interessante Você focar E saber vender isso Apresentar isso no seu LinkedIn No seu perfil De como você é adaptável Como você consegue trabalhar Com as suas habilidades Que eram para uma área A Para a área B agora Eu dou sempre um exemplo De professores por exemplo Um professor Se ele dava aula numa escola E ele quer virar por exemplo Um treinador Ou quer virar um gerente de operações Numa empresa Ou um Team Lead O que ele tem de habilidades? Ele gerenciava grupos de pessoas No caso os alunos Agora passa a gerenciar Pessoas para um treinamento Pessoas para uma operação Que eles têm que exercer Ele tem que cuidar Da performance dos alunos Ele vai cuidar da performance Dos funcionários Ele tem que saber se comunicar Ele vai também se comunicar Na empresa Ele tem que saber falar em público Porque ele fala na sala de aula Na frente de todo mundo Vai ter que fazer a mesma coisa Com o grupo de pessoas Que ele vai liderar Vai ter que apresentar Ele vai ter que fazer Apresentações Ser sucinto Saber criar uma jornada De aprendizado Ou uma jornada de carreira Então tem muita similidade Com como você adapta Como é que você cria Um plano de estudo Para um aluno E cria um plano de carreira Para um profissional Muito similar Muita habilidade similar Acho que esse é um ponto Talvez muito interessante Para 2021 De vocês terem mais forte Dentro de vocês Como utilizar Habilidades que vocês têm Que vocês já saibam utilizar Coisa que você sabe fazer O que você sabe fazer Você adapta isso Que você sabe fazer Para outras coisas Para outros cenários Outra coisa que está muito em alta O mundo digital está todo em alta Como um todo Mas que vai entrar junto com isso É a questão de cuidado Da sua saúde mental Porque cada vez mais As pessoas trabalhando remotamente Trabalhando longe de família Longe de amigos Às vezes pessoas isoladas Por vários motivos Começa a se criar Uma demanda Uma carga Uma energia aí Muito pesada Tem um estresse em cima disso Fora o estresse De você estar no mesmo ambiente de trabalho Que é o seu ambiente De lazer De relaxamento Então você já não consegue Tem um momento que o seu cérebro Já não distingue mais O que é relaxar O que não é relaxar O que é trabalhar E você começa a trabalhar mais horas Ou começa a perder foco no trabalho Isso dá uma exaustão mental E muita gente está tendo Muita situação Que eles precisam de ajuda De terapia Ou seja, de psicólogo Inclusive Precisa tomar algum remédio Às vezes a pessoa precisa Realmente de algum tipo De relaxamento de outra forma Às vezes um yoga Uma meditação E você vê muita empresa Grande principalmente Trabalhando com o Wellbeing E o RH Eu imagino que vai ter Uma mudança bem grande Cada vez mais De ser responsável pelo Wellbeing Também do funcionário Trazer de forma muito adaptável Isso para cada estilo De pessoa Cada estilo de funcionário Porque você tem, por exemplo Muita gente que Sei lá Um imigrante sozinho Que divide a casa Com dez pessoas É diferente de uma mãe Com três filhos Que às vezes Os pais moram juntos Porque estão doentes Estão idosos Uma pessoa que tem Um espaço muito pequeno Uma pessoa que às vezes Não tem uma condição De ter um ambiente de trabalho E vira, sei lá Cozinha E aí começa a ter problemas Com o corporal também Porque a coluna Não está sentada direito Não está trabalhando direito Ou está comendo e trabalhando Vários são os perfis Vários são os tipos de necessidade Então não dá para você falar assim Vai fazer yoga Baixa o app Não vai resolver para todo mundo Não é assim que resolve O RH vai ter um papel Muito importante acima disso Mas acima de tudo Profissionais dessa área Vão ter que se adaptar E trazerem talvez mais Soluções corporativas Para empresas grandes Soluções enterprise Que a gente chama Porque isso vai ser Muito interessante Para esse mercado fomentar E manter essa galera Sã Enquanto eles estão em casa Enquanto eles trabalham de casa E cada vez mais Porque se isso for um novo normal De trabalhar de casa Cada vez mais Ou remotamente Vários dias da semana Você tem que ter uma forma De tornar isso muito dinâmico também Então se você dá aulas Por exemplo Se você é um instrutor de academia Se você é instrutor de yoga Meditação O que for Ou você é um psicólogo Ou você é um terapeuta Como é que você transforma Você adapta isso Para o online De forma que você consiga ajudar Uma escala maior de pessoas Talvez individualmente Seja muito difícil Você pode até tentar O que se faz hoje Mas talvez criar Algumas ajudas aí Em escala maior Alguma coisa em grupos menores Às vezes tentar segmentar Um pouco por necessidade Tem um mercado todo para isso Então isso é uma coisa Que está cada vez mais forte As empresas estão sim Se importando muito com isso Buscando cada vez profissionais Que possam ajudar mais com isso Porque tem uma preocupação De você não fritar o seu funcionário Porque ele está trabalhando remoto E não dá conta de balancear isso Tem uma hora que se estressa E pode ser ruim para todo mundo Então é muito importante Você pensar nisso Enquanto oportunidade de negócio também Bom, tem muita coisa Para falar para vocês ainda Mas vai ficar muito grande Esse vídeo Então eu vou fazer um segundo vídeo Para falar de empresas Que estão contratando E vamos continuar contratando Em 2021 Beleza? Não se esquece de se inscrever no canal Deixar seus comentários E colocar a sua perspectiva também Do que você acredita Que vai acontecer em 2021 No mundo de quem está procurando trabalho Que oportunidades vão acontecer Como é que está isso Na sua perspectiva Conta para mim aqui E compartilha também Com pessoas que você acredita Que vão poder se beneficiar Desse vídeo Beleza? Vai me ajudar bastante Vou ficar bem feliz E a gente se vê no próximo vídeo E a gente se vê no próximo vídeo